A nossa unidade é para sentenciados de sexo masculino. Atualmente, a gente tem uma população carcerária de 1.894 sentenciados na unidade, que são, então, os que são beneficiados com o projeto que a gente está desenvolvendo. Além dos atendimentos de rotina de saúde, a gente percebeu a necessidade de alguns atendimentos ágeis e pontuais para acompanhamento de saúde, como vacinação, pesquisas. E é para essa campanha, para essa pontualidade, que é utilizada, então, a parceria com a Escola Técnica de Cafelândia, que nos fornece os estagiários para fazer as campanhas de vacinação, campanha de atendimento, algumas campanhas que são pontuais dentro da unidade, que facilita a agilidade do processo de campanha. Para a nossa equipe, ser finalista no Prêmio Mário Covas é um grande orgulho e uma grande honra. A gente sempre comenta, a gente tem essa preocupação de que a nossa relação com o Estado não é monetária, a nossa relação é de serviço público. Então, ter um trabalho que é reconhecido pelo Estado, do que a gente se propõe a fazer, a gente se honra muito e fica muito contente de ver que está desenvolvendo algo que seja producente para o Estado e para a nossa população.